Meu, eu já venho há um tempo parando pra prestar atenção em alguma das minhas atitudes, tá certo? Eu já tenho algumas frutas que eu comprei aqui com Robux, mas hoje eu vou estar explicando e ensinando pra você, né? A melhor fruta pra você comprar com Robux aqui no Bloxfruit. Então chega comigo e, mano, vamos de dá-lhe. Bom, o negócio é o seguinte, velho, tem algumas pessoas que às vezes tem dúvida do que comprar, o que acabar não comprando, e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com vocês. Inclusive, comprei essa capa aqui vermelhona, o que vocês acham? Vocês acham que ficou bonito? Descidi também deixar a minha skin quadradona, né? Porque o Bloxfruit está altando mais por deixar as coisas mais bonitas nas skins quadrada. Eu particularmente gostei, vou deixar assim, queria saber a opinião de vocês. Acho que depois eu só vou mudar o haki pra colocar no braço, né? E daí eu acho que vai ficar bem da hora, mano. Comentem aí o que vocês acharam. E bom, família, o negócio é o seguinte, a gente não tá aqui pra falar da minha skin, não. A gente tá aqui pra poder falar de Robux, mano. Bom, o que que acontece? Eu basicamente andei comprando algumas frutas com Robux, eu não tenho todas, porque também acho que não tem necessidade de ter todas e também não tenho tanto dinheiro assim, né? Se eu tivesse alguma loja dentro do Roblox onde eu vendesse alguns itens, né? Até assim, mas Robux é uma coisa muito cara. Então quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente, pelo menos eu, né? Sempre costumo pesquisar bastante pra ter certeza da coisa que eu tô comprando. E o que que eu tô querendo dizer com tudo isso, explicando pra vocês toda essa teoria maluca, toda essa teoria louca? Bom, é que é o seguinte, eu tenho algumas frutas e eu vou te falar as duas mais importantes que caso você queira comprar na sua conta, você não vai se arrepender. A primeira delas, eu já tenho, é a Buda. Por que a Buda, João? Porque a Buda, basicamente, ela é uma fruta universal. Ela vai tancar os bosses, vai tancar a raid, vai tancar tudo. Então se você precisar farmar, se você precisa fazer alguma missão que você não tá conseguindo e pode ser com qualquer fruta, mano, é só você basicamente pegar ali a Buda. Que no caso, tipo, ó, os piratas tão invadindo ali o castelo. O que que eu faço? Eu basicamente venho aqui, procuro a minha Buda, né? Porque a fruta, qual que é a diferença de uma fruta com Robux pra uma fruta ali no inventário? É que a fruta com Robux, você pode comer ela quantas vezes você quiser, ela é infinita. Então, por exemplo, ó, acabei de pegar aqui a nossa Buda, já me transforma aqui. Ah, inclusive, deixa eu pegar um itenzinho aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que eu pego. Vou pegar o negócio do Katakuri aqui, ó, equipar, pronto. E aí, o que que a gente faz? A gente já arrebenta aqui os meliantes na missão, tá vendo que, tipo assim, mano, essas coisas aqui eu consigo derrotar, tipo, muito de boa. Toma. Essas coisas eu consigo, tipo, ficar muito sussu, muito sussu mesmo. Então, é por isso que eu falo que a Buda é muito boa, porque, olha, pra poder solar essa missão aqui, não que com as outras frutas você não conseguiria, mas, tipo assim, você consegue numa facilidade muito, muito, muito maior. Ó, vem cá. Cadê? Deixa eu ver, daqui a pouco aparece o tanque, que é o mais forte de todos. Vamos lá, tei, 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 tei. Tei, 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 tei. Caramba, mano, tem... Ah, tá, o tanque é o último, tá? O tanque é o que simboliza o último aí pra gente derrotar. E, mano, ó, vamos ganhar até uma fruta de brinde aqui. Pensou que eu ganhei uma leoparde? Vra, não, eu não tenho essa sorte. Bom, mas, né... Eita, pega. Eita! Bom, acabei tirando aí a giro. Deixa eu ver se eu tenho espaço pra guardar, senão vou deixar ela aí jogadinha. Bom, enfim, né, e a outra fruta que eu acho que é a mais importante, eu acho que você deveria também ter, e algo que, mano, né, eu teria que fazer isso. Cara, é nada mais, nada menos do que a fruta conhecida como a fruta do Urbi. Isso mesmo. Uma fruta, mano, eu acho que, eu não lembro, eu acho que ela vai ser, ela é mais barata que a Buda. Ela basicamente vai ser 1.400 Robux, né, e é a fruta da Dor. João, por que comprar a Dor? Calma, pequeno gafanhoto, você já vai entender. Então, ó, já vamos comprar aqui, ó, Dorzinha, comprei. E, mano, por que que eu comprei a Dor? Porque, cara, a Dor é uma das melhores frutas pra você entender. Tipo assim, o que que acontece? Ela tem algumas habilidades, ó, ela tem esse aqui que é o giratório, o portal dimensional que você abre, ó, e a pessoa vem pra onde você quer ir. Mas a habilidade melhor é essa daqui, que você pode teleportar pra qualquer lugar que você queira. Então, por exemplo, eu tô com o meu radar de frutas, e o que que acontece, ó, tipo, só pra eu ter uma noção, eu tô aqui no, no, na, no castelo. Eu vim pro, pro, pra mansão, eu basicamente tô, tipo assim, a 900 metros da fruta. E às vezes eu quero pegar a fruta, e às vezes eu acabo demorando. Ó, por exemplo, eu tô indo nessa direção, e a fruta tá indicando pra cá, ó, tá indicando que tá diminuindo pra cá. Como eu tava aqui no castelo e não mudou nada, provavelmente ela tá ali na, na ilha. Então deixa eu vir aqui, ah, ali no castelo, pera, torre, é alguma coisa com zumbi, né? Centro, entrada da tartaruga, mansão montanha, castelo assombrado, é esse aqui, pronto. E ó, já chegamos aqui perto, mano. Então, tipo assim, eu posso vir aqui tranquilamente, atrás de minha frutinha. Oxi, spawn a fruta aqui dentro agora também? Não, é do lado de fora, né? Tá, a fruta tá aqui em algum lugar. Isso, querendo ou não, vai economizar o tempo da moléstia, mano, ó. Então já vamos subir aqui. E ó, veio uma love. Então, tipo assim, mano, por isso, ó, já vou guardar aqui. Ah, não dá pra guardar, porque eu já tenho. Então, tipo assim, ela é uma fruta muito boa. Por que ela é muito boa? Porque, mano, eu posso, por exemplo, agora eu posso ir lá pra Chocolate Island. Né, então, tipo assim, ela me permite andar pelos lugares muito mais fáceis. Isso, querendo ou não, ajuda muito. Principalmente pra gente fazer missão, pra gente poder fazer as coisas. E eu até agora não tinha, mano, acreditado que eu não tinha comprado essa fruta até agora. Deixa eu ver, o que eu tenho de item novo aqui? Ah, tá, eu tenho a fruta que eu acabei armazenando ali. Então, tipo assim, ó, se eu quiser agora, do jeito que eu tô. Ah, quero voltar lá pra mansão. Pronto, tô aqui, ó, tá ligado? Agora, meu filho, não tem essa não. A gente agora é papum, pão, doce, pirulito, fi. A hora que a gente quiser, a gente tá lá no lugar. E, ó, até ganhei uma Falcon. Meu Deus do céu, mano. Ó, a minha loja tá só o puro golpe. Tá o puro golpe. Cara, eu queria muito comprar leopardo, mas, pô, não vou comprar leopardo, porque 3 mil robux, mano. Ninguém merece. Pagar 3 conto na bicha? Ah, aí eu tô de boa, mano. Porque, né, mas a door não é só isso, né? Porque, tipo assim, tem muita gente que acaba caçando baltes com ela. Mas aí, tipo assim, pra você poder caçar balte com ela, aí é outros 500. Porque é o seguinte, em si, a door, ela não é tão forte como fruta. Por exemplo, eu vou pegar aqui o elefante pra gente dar porrada, ó. 2 mil, aqui é pra ele pegar a porta, né? Ah, a porta dá dano nele. Aí tem o corredor. Tá, aqui não deu dano. E aí, tipo assim, acabou. Não tem muito que a gente pode fazer. O que eu tô ligado é que tem um combo de você chegar na pessoa, tipo, você chuta ela pra dentro da porta. E aí você leva ela pra outro lugar. Porque nesse lugar ela vai ficar, tipo, destabilizada, tá ligado? Você meio que dá um choque na pessoa e fala assim, mano, pra onde que eu tô indo? Só que aí você precisa também de ter ponto em espada. Porque daí, mano, a fruta em si não dá dano. Mas aí você dá dano na espada com o estilo de luta, né? Porque o estilo de luta, você nunca vai conseguir correr, né? Tipo, você nunca vai conseguir deixar de não upar ele. Porque a estamina tá relacionada ao soco. Então, pra você ter estamina, você precisa ter pontos em soco. Então, sempre você vai upar. Porque, mano, você não vai querer ter pouca estamina, tá ligado? Então, tipo assim, nunca no mundo vai dar pra você ser espadachim e usar a fruta. Porque um dos dois não vai tá no máximo, né? Você pode até querer colocar alguns pontos ali na estamina. Tipo, mas, pô, mano, 5, 6 mil de estamina é pouquíssimo, tá ligado? Se você realmente pegar pra gastar todas as habilidades e ficar tentando combar, mano... Daqui a pouco você não tem mais nada. Porque, tipo assim, é papo, um pão, dois pirulitos. O negócio é louco. E, assim, ela é mais focada pra isso mesmo, né? Tipo, então ela já tá comprada. Mas, ó, é que nem eu falei, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver onde tá o Nicolas, ó. Eu tô vendo o Nicolas. Provavelmente ele tá lá na Ilha Doce. Deixa eu ver aqui, ó. Ice Cream Island. Tem alguma coisa com chocolate? Chocolate Island, que é a última. Ele não tá aqui, ó. Ele tá pra cá. Daqui a pouco eu libero o próximo. Acho que ele deve tá aqui, ó. Na Ilha Doce. E, assim, tipo, eu posso caçar pessoas, assim, também. Que, né, é uma coisa que o pessoal utiliza pra bounty hunt. Não sei muito bem como é que tá. Eu acho que ele tá ali mesmo. Deixa eu ver. Ice Cream. Aqui, ó. Olha lá. Ele tá ali, ó. Nossa, pensou? Que malandragem, mano. O Nicolas tá... Deixa eu aí ficar farmando ali. Eu vou ali. E jogo ele pra longe, mano. Com a fruta. Ô, pecado. Mano, o que vocês acham? Será que eu faço isso? Ele tá farmando em quem, véi? Um, dois, três... Ah, pera. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, não. Ele tá farmando ali no bichão, né? Ah, deu certo. Ufa, achei que eu não tava farmando nada. Falei, pronto. Deixou farmando ali e não perdeu. Mas, ó. Pelo menos agora, meu filho. Aonde você quiser que eu vou, eu estarei lá. Se você achou que eu tava brincando, quando você estiver tomando banho... Sabe onde eu estarei? Eu estarei lá. Sabe quando você estiver no cinema? Eu estarei lá.